Falta muito pouco para o Tite ser demitido do Flamengo. Então, meus amigos, vamos continuar a campanha, porque vai dar certo. Comenta aqui embaixo, mas comenta muito. Fora Tite! Você quer que o Tite saia agora do Flamengo? Vai embora do nosso Mengão? Então já deixa a curtida de vocês aqui, deixa a curtida de vocês e comenta em peso. Fora Tite! Porque logo de cara já vou dar essa notícia aqui para vocês. Dirigentes do Flamengo estão tentando convencer Felipe Luiz, que é treinador do Sub-20 do Mengão, subir para treinar o profissional até o final do ano. O Felipe Luiz está ali, ele não está querendo muito, talvez para não se queimar. Mas a gente sabe da competência do Felipe Luiz, cara. A gente sabe que ele vai conseguir. Então, dirigentes do Flamengo estão tentando convencer Felipe Luiz a aceitar ser treinador do Flamengo até o final do ano. Então, isso indica que está muito perto, muito perto do seu adenobá que o Tite saia fora do nosso Flamengo. Então, vamos continuar com esse pensamento positivo. Comenta aqui, deixa nos comentários fora Tite que vai dar certo. Esse cara vai embora do Flamengo. E quando ele foi embora do Flamengo, é lógico que eu venho aqui avisar vocês. Eu vou trazer para vocês aqui o que foi que o Neto, lá dos donos da bola, falou sobre essa eliminação do Flamengo nesta última quinta-feira diante do Penharol e também sobre o Tite. O que foi que o Neto falou? Veloso, Souza e Maravilha. Vou trazer esse corte para vocês no vídeo de agora. Só que antes, pessoal, bem rapidão, vamos chegando daquele jeitão, sentando o dedo no like. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso trabalho, o like de vocês que ajuda muito aqui o nosso engajamento também. Então, vai sentando o dedão no like. Se você ainda não é inscrito aqui do canal, botãozão vermelho aqui embaixo inscrito e inscreva-se. Clica nesse botão, é de graça, não custa nada. Compartilha este vídeo para geral e também ativa o sininho das notificações. Créditos, imagens, direitos, autorais, descorte. É lá do canal Band, o programa Os Donos da Bola. E olha só o que o Neto, Souza, Veloso e Maravilha falaram sobre o nosso Mengão, sobre o Tite e a eliminação da Libertadores. Vamos acompanhar. E você, Tite, foi tão mentiroso em relação ao quando você fala que não ia aceitar time nenhum que você mesmo pede para que a gente pudesse falar isso de você. Mas está tudo certo. Eu tomei um processo seu, foi os 30 mil mais gostosos que eu paguei. O seu e de outro homofóbico aí. Eu adorei pagar 5 mil para um, 30 mil para outro. É gostoso quando você fala aquilo que você pode falar. E ainda poder pagar para o cara ainda, ele pegar ainda 30 mil, o outro pegar 5 mil. Para mim está tudo certo. Agora, o que você fez com o Flamengo nesse ano, mostra o quanto você deixou de evoluir como treinador. Porque você não fazer nem um gol, nem um gol em 180 minutos com o time que você tem, com os jogadores que você tem, você não fez um gol em 180 minutos contra o Peirot. É um time grandíssimo, é um time maravilhoso do passado, não do presente. E você foi incompetente. Espero que um dia você possa voltar para o Corinthians, porque você é o maior treinador do Corinthians. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Mas você é muito fraco. Muito fraco. Vamos lá, então. A gente está no YouTube aqui com todo mundo aí. Ô, Veloso. Diga. Quando um Flamengo não classifica para a semifinal com um jogo que perde em casa para o Peirot, de 1x0, não ganha e não faz nenhum gol e fica escutando essas barbaridades do Tite, quantos minutos tem aí, Ricardinho, do que você fez? Um minutinho, filho? Dá para colocar agora no YouTube aí para todo mundo estar com a gente aí? Para o Maravilha. Arma aí, então. Arma aí, Ricardinho. Aí eu estava escutando ontem a Joana, eu estava escutando o pessoal da menina maravilhosa que apresenta na Sport TV, que é de manhã, 9 horas da manhã, que eu acordo muito cedo hoje. Hoje em dia eu durmo cedo e acordo cedo. É uma das melhores apresentadoras que tem no Sport TV. Fez hoje de manhã. Ela, Joana. Dá para entender que o Tite não caiu ainda porque tem a Copa do Brasil brasileiro? Porque o Dorival Júnior, essa diretoria incompetente do Flamengo, esses caras soberbos, que são soberbos e muito soberbos, mandaram o Dorival Júnior embora ganhando a Copa do Brasil Libertadores. Veloso, Souza e Maravilha. Boa tarde a todos. Com dois títulos seguidos no Flamengo, acabou sendo demitido. De lá para cá o Flamengo só ficou com um treinador que não ganhou nada. Se que ganhava, ele mandava embora. E eu estou olhando aqui a estatística do Tite. Verdade mesmo. A estatística do Tite desde 2012, que está difícil ele ganhar um título. Verdade, sim. Desde 2012. Ele ganhou no Corinthians em 2015 o brasileiro. E em 2013, ele ganhou... Depois de 2012, que ele foi campeão da Libertadores brasileiro. Ganhou dois títulos. Ele ganhou o brasileiro depois para o Corinthians de novo em 2015. Ganhou o Paulista em 2013 com o Corinthians. E depois veio ganhar o Carioca agora, com o Flamengo, esse ano. Muito pouco, né? Para esse período da... E ainda duas Copas do Mundo. E não ganhou porra nenhuma. E Copa América. Ganhou a Copa América em 2019. Copa América é igual a água de salsicha. Todo mundo ganha. Então, de 2012 para cá... Mas ele não ganhou, né? Ele ganhou na Copa América. Essa última não. Não, mas ele ganhou uma Copa América. Ah, sem uma. Ele ganhou não a última, mas ele ganhou uma Copa América. 2019. Então, vamos lá. Coloca ele aí, contando essas conversas mole. Sabe essas conversas mole? Segura aí. Sabe quando você conversa com os caras? O que você sabe que é? É o maraco lá da posse. Tinha o maraco da posse lá. É, que é o cara que contava... Grande maraco aí. E eu falei isso para dizer que o Tite ainda vive 2012. Não, ele vive do Corinthians. Vive do Corinthians. Então, coloca aí ele contando essas conversas mole para todo mundo aí, que gosta desse cara aí. Nós temos totais condições de chegar lá e fazer. Vai criar metade das oportunidades que criou hoje e vai fazer gol lá. Vai criar metade das oportunidades que criou hoje e vai fazer gol lá. Vai criar metade das oportunidades que criou hoje e vai fazer gol lá. Vai fazer gol lá. Vai fazer gol lá. Me cobra depois. É a mesma coisa o banjo do Ricardinho. Onde está ali o banjo, né? O banjo do São Paulo. Onde está ali o violão ali? Que, por sinal, o Flamengo nunca fez gol no Peharol. O Ricardinho me falou aqui, Libertadores. Souza, o que você pensa disso? O Tite e o Flamengo, o Flamengo é um time sem convicção nenhuma. Quem dirige, né? O Flamengo não. Quem dirige o Flamengo não tem convicção nenhuma. Quem dirige é o filho, né? É, eu falo... E quem dá o treino é quem dirige, né? Quem dá o treino? Eu falo a direção. Troca, faz. Quem troca, quem faz, é o filho, é o filhinho. Eu falo da direção porque, assim, eu disse ano passado, está se repetindo esse ano. Não gagueja. Não estou gaguejando. Não estou gaguejando. Não, por favor, está cedo. Não, não estou. Mas temos seis minutos de programa ainda. Mas não estou gaguejando. Não, mas não gagueja, velho. O que eu falei ano passado, está se repetindo esse ano. Quem ganha no Flamengo é mandado embora. O Flamengo é time. O treinador do Flamengo, para servir no Flamengo, não tem que ganhar nada. Quem ganha, ele manda embora. Quem não ganha, continua lá. Isso é verdade. Não tem muito o que falar. Maravilha. É, a coisa está feia lá. Todo mundo, né? Eu mesmo apostava que o Flamengo este ano ia ganhar a Libertadores, Copa do Brasil. Ganhou. Ganhou nada. Ganhou aquilo que você já conhece, aquelas histórias que foi lá na horta, aquele negócio todo. Da Luzia. Então, lembra? Ah, lá na horta, que foi lá para pegar as coisas. E no Curitiba, tomar banho com aquele sabonetinho verde. Até no Palmeiras, velho, aquele de sauna. Aí você derruba o sabonete e aí desse lado está Ezequiel, desse está o Dama. O que você faz? É melhor não pegar o cuspe. É cuspe. Cuspe. Mas o Tite, ele é bom de discurso, né? Ele fala. Ah, é. Ele prega. Ele não. Ele parece papo. Ele é uma lafaia do discurso. Mas ele não é um contador de história. Ele é o contador de história. Augusto Cury, que eu li pra caramba, Augusto Cury, Paulo Coelho. Ele é o contador de história, mas uma história bem mentirosa. Sempre igual. Ah, sempre igualzinho. Sempre igual. Mas pro flamenguista aí, a culpa é do Corinthians. É o Corinthians que contratou o Memphis, é o Corinthians que contratou o Coelho, é o Corinthians que gasta dinheiro, é o Corinthians que está saindo do rebaixamento, é o Corinthians que está na semifinal da Sul-Americana, que pega o Haasen e o segundo jogo é lá, é o primeiro aqui. É o Corinthians que é o culpado do Flamengo estar desse jeito, a soberba deles. E aí, eu não queria, sem dúvida nenhuma, mostrar o gol dos caras, mas eu vou mostrar. Pode mostrar o gol em espanhol ainda. Pra mim, o Peiró é maior que o Flamengo. Pra mim. Você pode ir aí, flamenguista, ficar bravo comigo. Tem cinco libertadores, hein? Pra mim, o Peiró é muito maior que o Flamengo. Tanto é que nos três jogos que jogou no Maracanã, sabe quanto foi o resultado? Um a zero. Os três. Lá no Uruguai, dois empates. Acho que o Corinthians nunca ganhou. E uma vitória do Peiró. Você nunca ganhou do Peiró. Não, eu estou falando aqui agora. Não, não é. Nunca fez gol. E não ganhou também. Não, nunca. Se você não fez gol, você não ganhou, né? Mas só nesse fez gol. É toda a história. Tudo bem, maravilha. Ele nunca fez gol. Se nunca fez gol, nunca ganhou. São seis jogos. Nunca fez um gol. No Maracanã, três derrotas. O Peiró é muito maior. É que a gente não pode mostrar a torcida. Queria também dizer aqui o quanto que a ESPN... Sabe quantos libertadores tem a equipe do Peiró? Cinco. Sabe quantos mundiais? Igual o seu time. Três. O São Paulo, três. O Peiró é muito maior que o Flamengo pra mim. A única coisa é que o Zico, pra mim, é maior que o Peiró. O Zico é maior que o Peiró pra mim. Mas o Peiró é maior que o Flamengo. O Neto é um comédia, né, cara? Não tem nem como levar a sério. Peiró é maior que o Flamengo. Tá de sacanagem, né? Tá de sacanagem. Esse Neto, ele gosta de causar. Isso já nem me irrita mais. A gente sabe que o Neto, ele gosta de causar. Ele sabe que ele usando essas coisas aí, né? Falando que não sei que time é maior que o Flamengo, que o outro é maior que o Flamengo. Ele vai gerar engajamento. Mas uma coisa é certa, cara. O Tite acabou com o Flamengo. O Tite acabou com o mais querido do mundo. O Flamengo tá nessa draga desgraçada por conta desse treinadorzinho burro. Burro. E a notícia que eu trouxe pra vocês no início do vídeo, no início do vídeo, é animador. É animador. É pra deixar a gente animados, né? Porque o Felipe Luiz estão tentando convencer o Felipe Luiz a treinar, ser o treinador do Flamengo até final de ano. Porra, o Felipe Luiz aceita, pelo amor de Deus, cara. Aceita, pelo amor de Deus. Treina esse Flamengo. Já dá treino, já dá treino. Pra próxima semana, já pra gente, contigo, à frente do Flamengo, a gente enfrentar o Corinthians, porra. Então, Felipe Luiz, aceita. Aceita pra que a gente possa se livrar desse mal que está dentro do Flamengo chamado Tite. Pelo amor de Deus. E vamos continuar comentando aqui embaixo, aqui, ó. Fora a Tite. Deixa nos comentários, fora a Tite, porque tá dando certo. Tá dando certo. Eu acho que daqui pra amanhã esse cara sai do nosso Flamengo. Daqui pra amanhã esse cara vai embora do nosso Flamengo e é demitido. Que assim seja. Que assim seja. Então, comenta aí, deixa nos comentários. Fora a Tite. Esse foi mais um vídeo aqui do canal Almeida Flar. Espero que vocês tenham gostado. Então, é isso. Até a próxima e saudações. Tite. Tite.